...formado em administração de empresas na Universidade Positiva e pós-graduado em gestão empresarial pela Universidade de Harvard e pela Escola de Negócios Kellogg, da Universidade Northwestern, ambas nos Estados Unidos. Começou a carreira como trainee no Grupo Paulo Pimentel, onde alcançou o cargo de diretor executivo. Também ocupou a presidência da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a Aperte, por quatro mandatos consecutivos. Em 2010, tornou-se diretor institucional do Grupo Silvio Santos e diretor-geral do SBT em Brasília. Sete anos depois, assumiu a direção executiva de todas as emissoras regionais do SBT. Senhoras e senhores, eu passo a palavra para o seu pronunciamento aqui, a todos vocês, é claro, ao novo diretor-presidente da Coppel, o senhor Daniel Pimentel Slaviero.